Prioridade para a Glaucia Araújo. Alô, Glaucia Araújo, direto da Central de Polícia. Olha só, João, agora a gente já está vendo uma equipe aqui do GAECO que chegou na cidade da Polícia Civil trazendo material que foi apreendido. A gente vê aqui que eles estão com um malote, então cumpriram mandados de busca e apreensão em algum desses alvos da operação que está sendo realizada desde o início da manhã na região metropolitana aqui de João Pessoa, também em Guriem e no Rio de Janeiro. A gente volta a lembrar para vocês que são 50 mandados de prisão, também de busca e apreensão que estão sendo cumpridos nesse momento, tudo isso em conjunto, tudo no mesmo horário nesses locais aí que são os locais que foram listados pela polícia, onde atuam os grupos criminosos responsáveis por tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro, tudo isso faz parte de uma investigação que identificou uma ramificação de um grupo criminoso que foi criado no Rio de Janeiro e que está atuando aqui na Paraíba. Por conta disso, a gente tem visto aí no controle desse tráfico de drogas muitos homicídios, roubos, também extorsões para combater exatamente esses crimes. Essa operação foi deflagrada no início da manhã de hoje e todo o resultado dela está sendo trazido aqui para a central de polícia, onde às 9 horas da manhã vai ser apresentado para a imprensa, porque as equipes ainda estão chegando, ainda tem equipe na rua, a gente ainda não sabe do resultado do Rio de Janeiro, onde está sendo cumprido aí mandado de busca e apreensão e também de prisão. Os delegados responsáveis por toda essa ação só vão falar às 9 horas da manhã, porque como eu disse, eles ainda precisam fazer o balanço geral de toda essa operação que visa combater esse grupo criminoso que vem lá do Rio de Janeiro e que está atuando há algum tempo aqui na Paraíba. Eu volto com você aí, João. E para tomar o território tem provocado uma verdadeira guerra aqui na região metropolitana, essa é a verdade. Glaucinha Araújo acompanhando de perto, portanto, essa operação do Gaeco e também da Draco. Qualquer outra atualização, canal aberto, prioridade para você, viu Glaucinha?